Bom pessoal, a Uniso está com um curso novo de extensão, um curso da Uniso Up, que é relacionado à morte e o processo de morrer. Ele está aberto para qualquer profissional da área da saúde que queira participar do curso. Todos vocês são convidados. Vem com a gente, vem para o curso Uniso Up!